Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Edna, sou eu sou designer e atesa em crochê e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos aprender um cropped, tá bom? Um cropped faixa, modelo infantil, eu estou fazendo num tamanho de 2 a 3 anos, tá bom? Esse daqui é o modelo que será ensinado na aula, tá vendo? Eu fiz na mistura de cores de 4 tonalidades de verde, porém vocês podem fazer de uma única cor. Eu fiz a faixinha bem grande pra poder ser bem ajustado nas costas na hora que a mãe colocar, poder amarrar, né? E também ficar confortável pra criança utilizar. E lógico, gente, esse cropped também pode ser utilizado com a calça jeans, uma blusinha, fica a coisa mais linda, tá bom? E aí vai depender muito do perfil da criança, de como a mãe gosta de vestir a criança. Então, gente, é isso. Vamos parar de enrolação e vamos pra aula. E para a confecção dessa peça, gente, eu estou utilizando quatro cores diferentes no tom de verde, tá bom? Essa é a cor da coleção que eu estou lançando, por isso que vocês vão ver muito essa sequência de cores aqui no canal. E todos são fio Clé, tá bom? Então, todas serão trabalhadas no fio duplo. Estou utilizando a tesoura, a nossa amiga de todas as horas, né? A agulha de crochê número 2 e uma fita métrica pra vocês terem aí uma noção de tamanho, tá bom? Aí, agora, vamos começar a confecção da nossa peça. E para o início da nossa peça, eu vou utilizar esse tomzinho de verde, tá bom? Vocês podem fazer, gente, essa peça numa cor só ou na sequência de cor, do jeito que eu vou fazer, tá bom? E pra início da nossa peça, eu vou fazer... Eu estou fazendo pra dois anos, centímetros, tá bom, gente? Esse tamanho. Então, eu vou fazer aqui, ó, 20 centímetros, tá bom? De... De correntinhas. Quarenta. Ó, vou deixar com 22 centímetros, tá vendo? Quarenta centímetros. Desculpa, quarenta correntinhas. Faço duas correntinhas a mais, faço um, dois, três, dou uma laçada, na quarta correntinha, eu faço um ponto alto, dou uma laçada, no próximo eu faço um ponto alto, viu? Uma sequência de três pontos altos. Eu faço uma correntinha, dou uma laçada, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. Uma laçada, no próximo, um ponto alto. Uma laçada, no próximo, um ponto alto. Olhem só, vai ficar dessa forma. Eu vou repetir essa sequência durante toda a minha carreira. Então, eu faço uma sequência de três pontos altos, uma correntinha. Uma sequência de três pontos altos e uma correntinha, tá bom? E ficou, gente, dessa forma, a nossa primeira carreira, tá bom? E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer quatro correntinhas, viro, tá vendo, ó? Dou uma laçada e aqui eu faço três pontos altos. Eu faço uma correntinha, dou uma laçada e aqui eu faço três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos. E vai ficando dessa forma. Tá vendo? Eu vou repetir, gente, essa sequência até totalizar oito carreiras, tá? E aí, quem quiser, né, que nem eu trabalhei com dois, duas finalidades, como eu fiz. Eu fiz duas carreiras de cada cor, tá bom? Então, deu um total de oito carreiras. Então, vem, ó. E aí, fica dessa forma. Agora, nós vamos para a próxima etapa. A cor principal, gente, que eu escolhi pra essa peça, essa daqui, foi esse tomzinho aqui de verde, que é esse verde de cima, tá vendo? Peguei aqui as duas pontas do meu fio e eu vou prender ele aqui, tá vendo, da minha agulha. Eu vou vir aqui na lateral. Eu faço um ponto baixo e uma correntinha. Dou uma laçada e faço aqui dois pontos altos. Uma laçada na ligação entre um ponto e outro, eu faço um ponto alto. Uma laçada no próximo espaço, um ponto alto. Uma laçada na ligação entre um ponto e outro, um ponto alto. No próximo ponto, eu faço dois pontos altos aqui na ligação, um ponto alto. E eu vou repetir, gente, essa sequência durante toda essa carreira aqui da lateral, tá bom? Então, aonde eu vejo que vai cabendo o ponto alto, eu vou colocando, tá vendo? E aí, eu faço o último ponto. Fica dessa forma, estão vendo? Fiz aqui duas correntinhas, eu dou uma laçada e faço uma carreira voltando, repetindo ponto sobre ponto, tá bom, ó? Então, a mesma quantidade que tinha na carreira anterior, eu vou fazer nessa nova carreira a mesma quantidade. Fiz ali as duas carreiras e agora eu vou começar a parte da diminuição, tá bom? Eu vou virar aqui a minha carreira, a minha peça, volto um ponto e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, dou uma laçada e trabalho ponto sobre ponto, até chegar ao final da carreira. Vou fazer uma diminuição aqui no final. Eu dou uma laçada, introduzo a minha agulha e puxo o meu fio, fiquei com três voltas, certo? Puxo aqui o fio, passando por dois, certo? Dou outra laçada, venho no próximo ponto, introduzo a minha agulha e puxo o meu fio. Fico com quatro voltas na minha agulha, puxo o meu fio, passando por dois, fico aqui com três voltas e finalizo tudo junto, tá bom? E aqui eu faço um ponto alto, viu? Viro a minha carreira, volto um ponto, faço um ponto baixo, faço uma correntinha e vou fazendo ponto sobre ponto, até chegar lá no final e nós repetimos novamente a nossa diminuição também. Então, sempre a diminuição no início e a diminuição no final. Nós vamos trabalhar, gente, essa repetição de diminuições até nós ficarmos ali com os oito pontinhos altos, tá bom? Então, nós vamos começar a fazer esse desenho aqui, ó, até ficar tipo uma faixinha. Quando eu chegar nessa etapa que tinha ali uns oito pontos, eu retorno com vocês mostrando como foi que ficou e explicando como seria a execução da próxima etapa. E ficou, gente, dessa forma as nossas carreiras finalizadas, tá bom? Eu totalizei dois, quatro, seis, oito, dez, onze carreiras de diminuições, tá bom? Aqui na minha diminuição eu finalizei com quatro pontos, tá bom? Prefiri deixar mais fininho, porque eu lembrei que ainda vou fazer o acabamento. Então, eu vou fazer aqui, ó. Duas correntinhas, viro a minha peça e faço aqui ponto sobre ponto, tá bom? A partir desse momento nós não iremos mais trabalhar as diminuições. Então, ficou com quatro pontos, tá bom? Eu vou repetir uma sequência ali de onze carreiras também, tá bom? Pra ter um bom ajuste pra amarração. Dá pra fazer um nocinho bem bonitinho nas costas. Então, eu vou fazer essas onze carreiras de repetição, de quatro pontos. E quando eu finalizar ela, eu corto meu fio e faço a mesma coisa do outro lado, tá bom? Então, a mesma coisa que eu fizer desse lado, eu tenho que fazer desse lado, tá bom? Eu já vou aproveitando pra esconder as pontas desses fios, tá bom? Mas eu tenho que lembrar sempre que a mesma quantidade de pontos que eu tenho desse lado, eu preciso ter desse, senão vai dar errado, tá bom, gente? A peça. Então, minha recomendação pra vocês é contem aqui os pontinhos pra que vocês façam a mesma quantidade desse lado, tá bom? Pra que a peça não dê errado. Ó, como eu falei pra vocês, a peça faz isso aqui, ó. Estão vendo? Então, vou fazer esse termo finalizar esse, fazer esse outro lado. E retorno com vocês pra gente fazer o acabamento. Gente, eu trabalhei como? Eu fiz aqui onze carreiras, certo? Porém, aqui eu optei por fazer vinte e uma carreiras, tá bom? Porque eu achei que ficou muito curto, eu acho que assim ficou mais confortável. Porque vai dobrar, eu usei aqui como uma base, né? E aí, sobra um pedaço pra amarrar, tá bom? Então, vocês podem ter isso como parâmetro, vocês sabem como? Vocês dobraram aqui na lateral, estica até o outro lado e dobra, pra pelo menos assim, a metade, tá bom? Pra vocês terem uma base da quantidade que você tem que fazer de carreira pra amarração das costas. Agora, nós vamos começar o acabamento. Então, deixa eu ver com a minha parte da frente, pra me fazer o acabamento certinho. Aqui, nessa parte da frente. Eu vou vir, vou fazer uma correntinha, vou dar uma laçada. Introduzo a minha agulha aqui, puxo o meu fio, tá vendo, ó? Ficou com três altas na minha agulha, eu fecho tudo junto. Esse, gente, é o meio ponto alto. Dou uma laçada, sigo com três altas na minha agulha e fecho tudo junto. Eu vou fazer isso, gente, durante toda a minha carreira, tá bom? Vou colocando os pontinhos ali, aonde eu vejo que cabe. Esse é um pontinho que ele fica, ele dá um volume, mas por isso que eu optei por fazer essa faixa somente com quatro pontos, porque eu pensei nesse acabamento, que eu acho que ele ia ficar mais bonito. E eu vou trabalhar dessa forma até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês, porque o acabamento daqui, ó, da parte da frente vai ser diferente. Cheguei aqui, gente, nessa parte, tá bom? Então, eu vou fazer como? Ó, finalizei aqui, certo? Nesse primeiro aqui, eu faço um ponto baixo. Estão vendo? Vou dar uma laçada. E aqui nesse próximo espaço, eu vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui, ó, pro próximo espaço e faço um ponto baixo. Uma laçada, pulo pro próximo espaço e repito novamente sete pontos altos. No próximo espaço, um ponto baixo. E eu vou fazer isso, gente, durante toda essa parte da frente aqui da minha peça. Tá bom? Pra que ela fique com um detalhe de conchinha, né? Um detalhe assim, ó. Tá vendo, ó? De um voluminho no busto, tá vendo, ó? Então, eu vou fazer isso durante toda essa carreira até chegar aqui ao final. Quando chegar aqui ao final, eu retorno com vocês, mostrando como foi que ficou, tá bom? E explicando essa outra parte. E ficou, gente, dessa forma. Deu aqui, gente, seis conchinhas, tá vendo? E aí, o que eu vou fazer? Aqui nesse último, ó. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Dou uma laçada e eu volto a trabalhar aqui o acabamento de meio ponto alto. Tá bom? Então, eu vou fazer isso durante toda a minha carreira até chegar ao final. Cheguei, gente, ao final aqui. Eu vou dar uma laçada. E aqui onde eu fiz o último ponto, eu vou fazer mais dois pontos, tá bom? Que é equivalente à virada. Estão vendo, ó? Vou dar uma laçada. Venho aqui pro próximo ponto. Vou fazendo ponto sobre ponto. E aí, aqui nesse último pontinho, eu faço um... Dois... Três pontos no mesmo local. Estão vendo? Dou uma laçada e volto a trabalhar aqui esse outro lado normalmente. Tá bom? E aí, gente, aqui nessa parte de baixo, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na parte de cima, tá bom? Então, do mesmo jeito que eu fiz o acabamento na parte de cima, eu vou fazer aqui nessa parte de baixo. E olhem só como vai ficando. Tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês, pra fazer só com... Que eu resolvi fazer só com quatro pontos. Olha a diferença da espessura de um pra a espessura do outro, tá vendo? Com o acabamento. Não, ele ia ficar muito grosso essa amarração. E aí, ó, eu vou fazer todo o acabamento aqui. Aqui embaixo, eu vou repetir esse mesmo acabamento que eu fiz aqui em cima. E eu finalizo aqui com um ponto baixíssimo. E eu finalizei, gente, aqui, ó, o meu acabamento. Estão vendo? Agora, nós vamos fazer a finalização, que é o quê? Todos esses pontinhos aqui de fio, eles deverão ser escondidos. Então, eu jogo eles pra trás. Tá bom? E vou escondendo ele durante uma grande quantidade de fios, né? Uma grande quantidade de pontos. Eu vou escondendo ele assim, ó. Quanto mais vocês esconderem, melhor será, tá, gente? Porque essa peça é de amarração, ela vai ser esticada, vai ser lavada. Quando vocês chegarem, assim, numa parte, se vocês quiserem dar um nozinho, vocês podem também, ó. Passar só um lado pra cá. Tá vendo? Dá três nozinhos aqui, ó. Bem reforçadinhos, estão vendo, ó? Ele fica escondido aqui debaixo do ponto. E aí, vocês, quem quiser, né, pode dar ainda uma escondida, mesmo depois do nó. É bom porque fica até mais reforçado. Esconde, depois eu venho só com o meu, a minha tesoura e corto o meu fio. Eu vou fazer isso, gente, durante toda a minha peça. Então, todas essas partes onde tem pontas de fio, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer, esconder durante uma quantidade de fios, fazer ali um nozinho, tá bom? E cortar a minha ponta de fio. Eu vou fazer todos esses acabamentos. E a peça está finalizada. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Tá bom? Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixe o gostei de vocês aqui embaixo. Tá bom? E comentem quantos vocês quiserem. Porque isso é muito importante pro YouTube entender que as aulas são boas. E recomendar as aulas para outras pessoas. Ah, e compartilhem com outras artesãs pra que elas também venham conhecer o canal. E compartilhem com outras artesãs pra que elas também venham conhecer o canal.